E aí no YouTube, aqui que eu falo, bem-vindos para mais um episódio E se vocês não viram, agora meu canal faz adublações Porque é o Dulubus Negócios e eu mando pro YouTube Mas então, gente, hoje a gente vai... Lembra daquele vídeo lá do Minecraft que eu usei o adum do Ben 10? É, eu vou mostrar pra vocês hoje como que eu consegui instalar aquele adum Bom, primeiro você vai lá na Play Store e instala esse aqui, esse aqui, esse aqui Então você clica aqui Que é claro que tem que clicar Então, você clica em Ben 10 Full E vai aparecer aqui, instalar Agora, Lua Dins quer dizer que tá carregando Só vamos esperar um pouco Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho Não perder nenhuma notificação do canal e vídeo novo toda noite Ó, viu, gente? Já foi pro Minecraft o adum Sendo que eu já tenho esse adum instalado Mas falou Se inscreva no canal e atizan no canal Espera